Olha, foi preso o homem suspeito de extorquir homens casados que mantinham perfis em aplicativos de encontros voltados para o público LGBT. Uma das vítimas daqui de Goiás chegou a transferir um total de mais de 110 mil reais para Rafael Martins de Oliveira Silva, que é esse homem aí da foto. Os casados realizavam as transferências diante da ameaça de terem conversas comprometedoras e fotos íntimas expostas para a família e colegas de trabalho. Segundo a polícia, o preso já tinha praticado o mesmo crime em abril do ano passado contra vítimas do Distrito Federal. Ele tinha como alvo homens ricos, na maioria das vezes, casados. Mas, ele é um criminoso, estava extorquindo as vítimas, que não são tão vítimas assim, vamos combinar, né? Vítimas são as esposas nessa história toda. Um homem casado que escolhe se envolver fora do relacionamento, ter um relacionamento extraconjugal, ele está exposto a isso, ao risco de ser descoberto, seja qual for a escolha sexual dele. Então, para você não cair nesse tipo de golpe, é só você não se envolver fora do casamento. Tão simples. Tenho tanta dó assim.